Fala galera do YouTube, eu sou o Becker aqui no Bitec, o seu canal de tecnologia, e hoje a gente vai falar um pouco sobre compras em sites internacionais. Um resumo de como funciona o processo para facilitar para vocês, que eu sei que gera muita dúvida essa questão de comprar fora do Brasil, pela internet, né? Então a primeira coisa que você tem que ter é a função de cartão de crédito internacional, isso você pode checar com o seu banco ou com a sua gerente, facilmente, tá ligando na central, e eles vão te informar. Se você, se o seu cartão tiver essa opção, então você vai poder comprar em sites no exterior. A política de envio de cada site varia. O eBay, por exemplo, cada vendedor tem uma política, alguns enviam para o Brasil, outros não, isso você pode ficar diretamente no site, tem o valor do envio, o quanto custaria, o quanto ficaria o valor total do produto mais envio. A Amazon, por exemplo, é um outro site que envia alguns produtos para o Brasil, não são todos, normalmente produtos menores eles enviam, mas existe a questão do imposto. Então como funciona o imposto? A Amazon é um site que se você for comprar, ela já coloca o imposto diretamente no momento que você faz a compra. Então já vem o valor, quando você compra o produto, ele já vem com o desembargo alfandegado, que eles dizem, né? Que é o produto liberado diretamente para vir para o Brasil, você já vai pagar o preço do imposto na hora da compra. O eBay normalmente não funciona dessa forma. O eBay ele tem uma política de envio comum, ele vai enviar aqui para o Brasil, agora se for pego na receita, aí é um outro assunto. Aí a receita vai checar o produto que está sendo enviado, o valor declarado e fazer uma taxação em cima desse produto dependendo do valor do produto. Existe uma política específica para isso. Então quando você compra do eBay você não tem como ter certeza que isso pode passar direto ou pode acabar parando na alfândega e aí você vai receber uma carta na sua casa pedindo para você retirar num correio específico, que vai ser mais perto da sua casa e vai ter que pagar a taxa direto no correio para retirar o produto. Esse desembargo alfandegado pode demorar até 60 dias após a chegada do produto aqui no Brasil. Então você comprou, o cara demorou 20 dias para te enviar, chegou aqui no Brasil, mais 60 dias para ter o desembargo alfandegado, até 60 dias. Então isso pode variar um pouco, né? Agora a questão do como funciona o fechamento do cartão de crédito. Isso aí é uma outra coisa. O cartão de crédito quando você fizer a compra, você vai ver na fatura do seu cartão de crédito o valor em dólar, ele entra em dólar e no fechamento da fatura do seu cartão de crédito ele vai converter para real de acordo com a cotação do dia. Então digamos que você fez uma compra no dia 10 e seu cartão tem o fechamento no dia 27. Quando fechar o cartão no dia 27, o valor que você comprou em dólar vai ser convertido para real na cotação daquele dia. Então se o dólar tivesse a 2,40 no dia 27, ia ser o valor em dólar vezes 2,40. Basicamente isso. E aí você vai pagar o valor do fechamento do mercado no dia e mais o IOF que é o imposto sobre compras internacionais, que isso vem depois separado cobrando para você em cima do valor do produto, em cima do valor da transação, que é 6,38% se eu não me engano. Basicamente isso, tá gente? Tem sites de confiança, se você for comprar no eBay você tem que procurar um vendedor de confiança, que seja o Gold que eles chamam. Depois eu vou fazer uma análise para vocês mostrando o site do eBay, como é que funciona, legalzinho e tal, tudo certinho. Mas existem macetes aí para você evitar esse tipo de coisa. O eBay é um site que tem que tomar cuidado, porque ele é como se fosse um mercado livre internacional, né? Ele funciona da mesma forma que o mercado livre, só como nos Estados Unidos. E a Amazon, por exemplo, que é um site grande, ela já é um site mais confiável, por mais que existem restrições de envio para o Brasil. E existem diversos sites americanos. A maioria dos sites grandes americanos não enviam para o Brasil, tá? Não são todos que têm essa política. Mas se dá uma procurada, normalmente os sites grandes quando enviam, já enviam para o imposto, beleza? Então assinem o canal, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aí por favor e peçam assuntos que eu vou ter o prazer de fazer outros reviews para vocês, beleza? Um abraço, galera!